Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande Que mora no meu coração Seu braço é a ponte na escuridão Seus olhos iluminam minha vida Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou Por isso é que eu sigo a esse meu Senhor Que tem todo o controle em suas mãos Braço de ferro, punho de aço Esse é o Deus que eu conheço Quando decide não muda o decreto Faz o fim virar começo Não ouve conselhos, não pede favor Não manda recado e usa pregador Decide e faz O sol se esconde diante da glória A eternidade é o começo da história Todo universo é pequeno demais É só um arquivo da sua memória Adore em pé, pule, chore e grite Mesmo acredite que esse Deus existe E luta por você E luta por você E luta por você E luta por você Você já ouviu falar De um Deus que seus mistérios nunca desvendou Por isso é que eu sigo a esse meu Senhor Que tem todo o controle em suas mãos Braço de ferro, punho de aço Esse é o Deus que eu conheço Quando decide não muda o decreto Faz o fim virar começo Não ouve conselhos, não pede favor Não manda recado e usa pregador Decide e faz O sol se esconde diante da glória A eternidade é o começo da história Todo universo é pequeno demais É só um arquivo da sua memória Adore em pé, pule, chore e grite Mesmo acredite que esse Deus existe E luta por você E luta por você E luta por você E luta por você Eu col cucanico E luta por você